Não é de hoje que o judô chama a atenção das crianças, adolescentes e adultos. O esporte melhora a coordenação motora, flexibilidade, força, equilíbrio e a saúde cardiovascular. Trabalha todos os grupos musculares ajudando a melhorar o condicionamento físico em geral. Os benefícios não param por aí. A prática com os pequenos auxilia na formação, não só como atleta, mas também como ser humano. Eu preparo eles para futuros atletas, mas também para futuros homens, mulheres, para que eles sejam pessoas de bem e que eles possam aguentar pressão, tudo que o mundo vier trazer para eles. Então, eu mais ganho aqui trabalhando com eles, recebendo o carinho deles, do que se eu estivesse recebendo um salário. Então, na vida deles, eles não percebem, mas com o decorrer do tempo, a disciplina, comprometimento que faz com que eles tenham compromisso com o amanhã, isso com o serviço, com o trabalho, com a escola, isso ajuda a formar eles para grandes pessoas para o mundo. De acordo com o professor, algumas das principais filosofias do judô são disciplina e respeito. Dentro do tatame, todos são iguais, independente da faixa. Essa quer dizer o templo da prática da modalidade. A conquista dos atletas em Olimpíadas é um incentivo para as crianças. Em 2024, na cidade de Paris, na França, Beatriz Souza, de 26 anos, em sua estreia nos Jogos, recebeu ouro no individual e bronze na disputa por equipes. Uma guerreira da categoria pesado e ela conseguiu, com a vitória, trazer o ouro para o Brasil. E hoje em dia, se formos ver, o Brasil não é mais o Brasil do futebol. O Brasil hoje, ele é do judô, porque nas Olimpíadas, em campeonatos, é o esporte que mais traz modalidade nesses anos todos, é o judô. Com isso, ajuda a trazer incentivo para que eles possam acreditar que qualquer um deles pode alcançar onde eles conseguiram, onde eles podem conseguir chegar. É o sonho de todo atleta de ponta, que pensa em ganhar mundial, passa pelo mundial. É uma Olimpíada, porque uma Olimpíada é até muito mais do que o mundial, porque é onde se reúne todos os países, querendo mostrar que cada um tem a sua melhor capacidade desenvolvida dentro do esporte. Os alunos reconhecem os benefícios do judô e também os seus ensinamentos. É legal, o sensei é gente boa, ele explica certinho as coisas para nós, aí aprende rápido, vale muito a pena conhecer um pouco o esporte e ver a Beatriz ganhar medalha de ouro. Porque ensina bastante coisas, né? Muitas técnicas. Quero fazer boas competições. Eu inspiro na Beatriz para seguir os passos dela. Muito feliz, porque ela ganhou medalha pelo judô, né? Para eles é importante, porque todos os esportes, não só o judô, como qualquer outro esporte que mostra a influência de uma medalha de ouro, ou até mesmo de prata ou de bronze, isso é uma influência muito grande para os nossos brasileiros, né? Que isso incentiva muito mais eles a dedicar ao esporte. Até porque o melhor esporte para mim hoje é aquele que o jovem e a criança gostam de fazer. Que a partir do momento que ele faça com prazer e com amor, ele vai fazer com dedicação e desempenho.